Olha quem tá chegando aí, me deixa em paz, velho. Olha aquela louca do elevador lá, velho. Gente boa até um pouco, mas isso aqui é pra tudo. A pergunta é, como é que você coloca o álcool que não é teu na cabeça? Ah, mas é folgada mesmo, né? Olha, é uma menina... FOLGADA! Vamos então, mano. Tem que esperar, meu irmão, a primeira dama descer aqui, ó. Irmão, vamos nessa logo pra piscina, fi. É hoje que eu quero aproveitar esse bagulho de ciclo no mil grau aqui, ó. A piscina é já ali, irmão. Calma, pai, baixa a bola, deixa a primeira dama chegar aqui, pô. Mas ela precisa estar junto. Irmão, no dia que você tiver a sua, você vai entender o que eu tô falando. A minha primeira dama tá difícil de chegar, entendeu, irmão? Então beleza. Então beleza, então beleza. Nossa, já tô, já tô com o meu short de ir, tá ligado? Já tô como? Trajado de la coche, com o meu óculos, óculos de praia, tá ligado? Parece que eles vão com o ciclope. Ciclope. Bora? Ah, pronto, pronto. Vamos, vamos, vamos. Pelo amor de Deus, vamos nessa, boa tarde. Boa tarde. Meu Deus. Vamos pra piscina, então. Vamos pra piscina que essa daqui, essa daqui é piscina de boy. É piscina de boy, fi, cê é louco. Olha esse bagulho, família. Piscina em amor. Piscina em amor. Eita que o sol hoje. Olha só o bagulho aqui, tio. Aí, meu irmão. Eu já vim aqui várias vezes. Tu é louco, é? Toda vez eu fico de cara. Mano, o bagulho aqui é chique. Olha isso, mano. Tem um projeto de palmeira ali, é piscina. Isso daí eu fiquei sabendo que veio lá da Ásia, tá? Da Ásia? Da Ásia. Essas piscinas de rico aqui tem tudo, tem tudo especiência, esse formato quadranga. Sim, eu não sei dizer o que é direito, tá ligado? Mas é um bagulho diferente. Será que tá gelada? Vamos ver. Uh, tá gostosa. Uh, tá gostosa. Tá gostosa. Tá gostosa, vai ganhar. Uh, segura aqui, segura aqui. Dá licença, licença, com licença. Se empolgou, vai tirar a Lala. Tirou a Lala. Tá ligado? Cheguei chegando. É o óculos. O retão de ouro. O óculos da óculos. Esse óculos aqui é pica. Olha, toma. Ei, vamos aproveitar nosso dinheiro, irmão. Não dá nada. Uh, uh. O menino encantou a quebrada. Tá ligado? Ela venceu, menino. Pena do pipa desbicando, raia desbicando, raia lenta. Lembrar daquela, ah, aquela mais linda daqueles. Tá, tá, ô, Duda. Oi. Passa pra nós, então, tá, do bagulho lá da ação que nós fiz, entendeu, do negócio lá que nós passou pra nos Playboy lá. Então, apresentou. Quanto é, quanto que nós tem ainda no bagulho aí? Senta que eu tô falando sério agora. Ela vai ser, senta aí. Seguinte, primeiro, a gente tem 600 lá da Lala. Da ação, mais o capacete que a gente ainda não vendeu. Tá, o 600 foi do que nós roubou lá dos moleque lá, que nós meteu a faca. É. Não é roubou, cara. Nós aplicou um golpe. Foi, foi, foi. Enfim. Tá, demorou, pronto. Foi um gato, é um ferido. Mais lá o... É. Mais lá o capacete. Então, eu tava pensando em dividir por três esse valor por agora. Certo. Então, ficava 200 pra ti. 200 pra mim. 200 pra mim. 200 pro Luan. Opa. Tá, 200 estão pra cada um. 200 estão pra cada um. É, por enquanto, tá entendendo? Mas aí a gente pode, né, analisar outras ações pra fazer. E ainda temos que contar com o dinheiro do capacete, deixando isso bem claro. Ah, o dinheiro do capacete. Pô, rapaz, mas eu vou te falar um negócio, irmão. O que é que eu vou fazer com 200? Porque eu queria trocar as rodas do carro, não vai dar porcaria nenhuma. Não, pô. Calma aí. Não, não, não. Calma aí. Com 200, tu já quer torrar. Acabou de pegar o dinheiro, já quer torrar. Não, não é que eu quero torrar o 200, entendeu? Tipo, eu queria comprar um bagulho, mano. Não, não, tem que ser econômico, tem que usar a razão, entendeu? Não é assim. Tu já pegou a nota de 200? Oi? Tu já pegou a nota de 200, né? Viado, nunca peguei a nota de 200, que eu tô pegando agora, mas... Por quê? É que eu tô achando um pouco... Essa nota nota é isso. Tem um negócio aqui, é... O que é que é isso? Sem valor monetário. Onde? Aonde? Atrás aí. Ué? Eu tô olhando aqui, não tô vendo nada. Não tem a marca. Sem valor monetário. Cusão. Não tem aquela... O que é levinho? Isso aqui é dinheiro falso? Passaram perto de vocês. E vocês, nada em nós. Não, porque vocês... Cusão, isso aqui é dinheiro falso, viado? Isso aqui é papel, não tem dinheiro nenhum aqui, irmão? Isso aqui é dinheiro falso, cuzão? Tá vendo? Tá vendo o quê, viado? Ah, não, 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 não... Susplay. Susplay, boy. Susplay. Susplay. Ah, pronto. Olha quem também tá chegando. Olha quem tá chegando aí. Me deixem pra ver. Olha aquela louca do elevador lá, velho. Gente, boa tempo. Gente, boa, vem. Essa aqui é pra tu. Olha, velho. Imagina-o aqui. 頭 Dou aquela louca do elevador. Tô de boa. Não, você não é gone. É gone. comigo querida favorita pagar caríssimo na sua festa o que eu tô fazendo com o seu o meu óculos o seu o meu óculos falar um pouquinho mais baixo da segurada aqui que dá segura se você tem aqui como é que eu vou tá adivinhar que esse o que realmente é teu tá vamos voltar aqui vamos retroceder e vamos voltar um pouquinho mais baixo porque calma deixa eu falar que vai tomar muito tá bom continua vai 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 a gente não vai chover se não me der uma carona eu acabei esquecendo meu óculos no seu carro e alguém pacificamente pedir pra você me devolver a hora que eu chego aqui pega a tua cara esse óculos aqui é teu como é que eu vou adivinhar que esse óculos aqui é teu você foi no carro esqueceu a pergunta é como é que você colocou óculos que não é tema mas é folgada mesmo é olha é uma menina se você folgada mano ele tá com meu óculos tá me chamando de folgada mano pelo desaboro seu folgado meu meu bem acalma irmão parraqueira fica aí fica aí fica aí ela não vai bater não vai bater ninguém não vai bater ninguém não vai bater para de coisa tchau gabi tchau tchau tirando para nada viado irmão agora tirando para nada mas eu me tirando para nada você arrumou um problema agora tá tornei para lá porque eu arrumo um problema aqui a estreia daqui a estreia que essa porra gravou tudo essa daí é poucas ideias ela poucas ideias puri é pouco eu sou menos poucas ideias que ela tá ligado a folgada do caramba mano ela levou o óculos dela levou levou não levou ou tu caiu com o óculos tu caiu com o óculos o óculos o óculos tá vai buscar vai não vai buscar pô vai buscar vai pera 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 filha da mãe cara vai buscar ae boa aí o óculos tá aqui por favor nossa senhora mano eu não acredito que isso aqui aconteceu comigo tá ligado eu não acredito acredito que isso aqui aconteceu comigo mas essa mulher mãe segura tão tão feia olha aqui nossa cara será que você subiu até aqui em cima só para tirar a paz de novo eu não vim tirar a tua paz olha o jeito que você falou comigo primeiramente eu vim devolver teu óculos agora né todo molhado mas vale melhor tarde que nunca tá esse é meu óculos favorito tá e como que eu vou adivinhar como que eu vou fazer seu tá tá olha aqui desculpa pelo óculos eu não sabia que era seu tá pensei que era de um amigo que eu tinha deixado lá tá bom tudo bem eu espero tá desculpa também eu tô briguei com meu irmão meu irmão tô você brigou com o seu irmão aí por isso que você me empurrou na piscina é isso você roubou meu óculos passar bem você também tchau é só comigo só comigo esse tipo de coisa é só comigo que acontece tá ligado onde é que já se vê uma menina dessa né uma menina dessa fazer um bagulho desse tá ligado ah pelo amor de deus irmão vou voltar é eles foram embora já era de se esperar já também acabaram com a minha tarde aliás acabaram não essa menina acabou com a minha tarde mas quer saber mano eu vou aproveitar esse barraco de playboy aqui mesmo aqui ficar sozinho para cá mesmo que é o que eu faço melhor tá ligado ficar sozinho aqui pelo menos aqui ó é o que é o que me resta as pessoas de condomínio assim né nesses condomínios chique assim mano são meio sei lá mano meio estranhas folgadas sei lá mano será que é coisa da minha cabeça pode ser coisa da minha cabeça também ou tive azar sei lá não sei de mais nada sei que eu quero ficar aqui no meu lazer mesmo também aproveitar de boa porque eu também né eu mereço né pensando em me acostumar com isso aqui pensando em acostumar com esse tipo de coisa aqui ó piscina de boa prédiozão aí ó grande pra caramba pensando em me acostumar com isso aqui vou ficar aqui mesmo quem que eu tô tentando enganar quem que eu tô tentando enganar eu tenho que voltar pro beco o mais rápido possível parar com essa vida aqui velho que isso aqui mano que é meu não fui eu que conquistei né eu tô aqui só porque eu vim pra casa do Luan e nem deveria tá aqui já aconteceu tanta coisa nessa viagem aqui galera tanta coisa parece que cada vez acontece mais acho que tá chegando a hora de eu voltar né tá chegando a hora de eu voltar pro beco voltar pra minhas origens voltar pra casa pra perto da minha família e dos meus amigos aliás amigos verdadeiros eu tenho poucos eu posso contar nos dedos então não adianta eu crescer e eles não crescerem pra mim o que me deixa feliz é eu estar bem e meus amigos também mas é isso foi bom enquanto durou isso aqui tudo muito bonito mas quem sabe um dia a gente consiga ter dinheiro pra comprar um apartamento uma casa boa sonhos e mais sonhos é pra isso que a gente vive né o negócio é meter marcha e correr atrás do nosso bom eu nem ia gravar isso mas se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal e obrigado pelo menos eu tenho vocês vambora e aí e aí só anos e pano sigo lutando que deus me ale e olhe meus manos e aí e aí e aí